Hoje é dia 29 de abril de 2013, nós estamos, eu, Frei Gilvanda e Luiz Moreira, estamos participando de uma assembleia aqui nas ocupações Camilo Torres e Irmã Dorit, no Barreiro, em Belo Horizonte. Em defesa do direito à moradia aqui dessas famílias. Então a gente está acompanhado com uma equipe formada por assistente social, psicóloga, advogado, tem também um engenheiro e uma arquiteta que vão fazer uma visita aqui hoje para levantar as características aqui do lugar, ressaltando a importância que a moradia tem para vocês e a importância de vocês continuarem morando aqui, certo? Então elas estão agora na Eliana Silva, daqui a pouco a equipe completa chega aqui. E aí, é isso, o pessoal vai fazer algumas perguntas, algumas entrevistas, bem tranquilo, assim, com vocês e vão dar uma percorrida aqui na comunidade, tá bom, gente? Obrigada. São tudo situações aí de direitos humanos que já estão sendo desrespeitados antes mesmo de fazer o despejo. Já teve o corte da água aqui, Lacerda? Sim, assim que começou a ter essa conspiração aí de unir as três ações de despejo, a Copasa já veio aqui e ela já fez, já colocou um redutor na rede de água. É para as pessoas entenderem bem claro, tem duas redes que vêm aqui para baixo. Uma rede que atende a empresa e uma rede que, em tese, atende só a comunidade. A rede que está ligada, que atendia só a comunidade, essa rede de Copasa foi e pôs um redutor. Ela não pôs um redutor na outra rede ainda, porque se ela colocar um redutor na outra rede, vai prejudicar o empresário, né? E ela não está aí para prejudicar o empresário, está aí para prejudicar o pobre. Então, é esse tipo de situação que a gente já começa a perceber aqui, né? E isso foi falado de forma oficial na visita, na manifestação que os moradores fizeram até a regional, onde o Vanderlei Porta, administrador regional, falou que já estava ciente que a comunidade estava sem água e de que é assim mesmo que ela não pode fazer nada para mudar a situação. Então, a gente percebe que a conspiração da prefeitura em favor do despejo dessas famílias é antiga, né? Inclusive, um fato assim que assusta a gente bastante, que a doutora Ana Cláudia pode até falar disso, se for possível, é de que essa nova onda de despejo, de mandado de despejo que foi criada, ela foi iniciada pela prefeitura, né? O primeiro mandado desses três que saíram foi a prefeitura. Agora já tem três mandados de despejo aqui. E o procurador do município, que hoje é o Roosevelt Beltrani, ele se manifestou no processo até falando da prisão do coronel da polícia em caso de desobediência ao não cumprimento desse mandato. Então, você percebe que a prefeitura está pressionando a justiça, está pressionando a polícia militar para acontecer esse mandato. Então, é aquilo que a gente volta a falar, né? É a união, é o apoio externo, né? Que a gente acredita que nada disso que a gente está vivendo é novo. Em Deus de quando iniciou esse processo de ocupação na região de Belo Horizonte, a gente vê que os poderosos, junto com o poder, com o Bataca dessa forma. Mas sempre a nossa resposta foi altura, e eu acredito que dessa vez vai ser mais altura ainda. Tá bem? Muito bom dia. Bom dia. Seu vereador Adriano Ventura. É muito diferente daquele que começou com a Juvanda e também com a Promotora e com o próprio Lacerda. O nosso trunfo chama-se União. Muitos aqui são cristãos, conhecem de cor e salteada a história do povo hebreu saindo do Egito, sem casa, sem água, sem comida e vivendo no deserto. Talvez a situação era pior do que a nossa. E todos os lugares que eles chegavam, eles conquistaram a terra. Muita gente pensa na violência. O nosso trunfo não é violência. Prefeitura, governo estadual e governo federal não dão conta de lidar com um negócio chamado União. Eles conseguem união com dinheiro, com interesse econômico. Nós conseguimos união com solidariedade. Portanto, terra no chão não é problema para quem mora aqui. É, gente? Não. Problema para quem mora aqui chama-se desunião. Se nós estivermos juntos, nós vamos conquistar a terra, nós vamos conquistar o direito e depois o último que nos interessa, que é o calçamento, que é a água de verdade, que é a luz de verdade, que é o cegato. Então, o que a gente quer convidar todo mundo? A se unir. Embora hoje há um risco muito grande aqui, a Eliana Silva e a irmã Dorothy, mas a gente tem que se unir a Eliana... Ah, perdão, a Camilo Torres e a irmã Dorothy. A gente tem que se unir a Eliana Silva e vice-versa. Formar um cinturão de unidade, gente. E, graças a Deus, a coordenação tem telefones de bons promotores, bons defensores, bons apoiadores. Então, acionar. Agora, o que a gente tem percebido é que essa turma já está trabalhando pela comunidade. E vocês também. O Lacerda acabou de nos dar uma boa notícia da Assembleia ontem. Foi excelente, né, gente? Hoje tem que ter também. Chama o vizinho. Sabe por quê? A Prefeitura e o Poder Jurídico vai receber a notícia. A comunidade está unida. A comunidade não é formada por desordeiros, nem pessoas de bandareira, nem violentas. São pessoas de bem. Aliás, tem alguém aqui que duvida da sua idoneidade? Eu não duvido, mas tem gente que duvida. Lá na polícia é falado que aqui é um local violento, é, gente? Que aqui é um local onde muitas outras coisas ruins dominam. É assim, gente? Nós temos que provar que não é. E aí, eu confesso para vocês que o que me fez apaixonar com o início da comunidade de Lacerda, as nossas festas juninas. Estão lembrados? Os nossos encontros, as missas com a frente de Uvândia, os encontros ecumênicos. Nós demos um recado para o prefeito Lacerda, há dois anos. Está na hora de mandar outro recado, que aqui está mexendo com o cidadão, né, como o maior elemento. Então, todos nós estamos aqui por amor a essa causa. Em tese, ninguém no Ministério Público de Defensoria nem Juvando vai ganhar mais por isso. O que nos traz gosto é ver vocês felizes. O que nos dá gosto é ver que amanhã isso aqui vai ser um bairro formal. Muito melhor que muito lugar foi formalizado em BH. Portanto, aqui é um apelo. Permanecer unido. O pessoal do Ministério Público que estão aqui, que a Nanda acabou de falar, vai fazer as visitas. Abra as portas sem medo. Conta da sua história, das dicas. Deixa a turma fotografar. Isso é um relatório que vai embasar para o juiz, gente. Fora! Por favor! Não dá para a gente ter um evento que tem Lacerda e uns gatos pingados. Não estou falando que está acontecendo isso, não. Mas quero prevenir, né, Lacerda? Com certeza. Nós agora temos que ir juntos, sabe? Vamos fazer manifestação, vamos juntos. E eu acho que agora é a hora da manifestação, Juvander. Agora é a hora de mostrar para a Prefeitura que é na cidade, moda cidadão e gente honesta. Pai de família, mãe de família e criança que tem direito à escola, mas tem direito à água. Sem essa atitude absurda que tem sido a redução da água. Tem direito ao atendimento e imposto de saúde. Tem direito à escola. Tem direito a endereço, para que você possa dar o seu endereço até nós enviarmos um currículo. Então, para ser honesto com vocês, a gente veio aqui hoje para apelar para a unidade. Pode ser, gente? Pode!